Oi, tá vendo? Essa artista aqui, ela é frustrada, como qualquer outra pessoa e qualquer outra artista pelo Brasil inteiro, ou pelo YouTube inteiro, e tá tudo bem. Eu não ligo em afirmar isso pra todo mundo, porque eu sou. O que eu prego aqui no canal é mostrar a sinceridade, o realismo e mostrar a minha personalidade, porque muita gente ainda reclama em pleno ano que a gente está vivendo. Tanta coisa pra se preocupar e as pessoas vão reclamar exatamente disso. Eu tô fazendo esse vídeo com um desabafo, porque eu tô cansada, eu não aguento mais receber julgamentos, críticas negativas que não me levam a lugar nenhum e xingamentos de pessoas que mal me conhecem, que mal me acompanham no canal ou nas redes sociais e ainda vem fazer papel de hater. Eu sei que boa parte das pessoas que assistem ao meu canal é porque gostam do conteúdo que eu faço. Eu fico muito grata por isso. Eu acho isso muito legal, eu fico muito feliz em ajudar todas essas pessoas. E boa parte dos vídeos que eu faço sempre tem um ensinamento no final, uma lição de moral. Então se eu acerto nisso, pode significar alguma coisa pra você. Desde que eu comecei a fazer os famosos vídeos da Pentel, sobre as resenhas sobre a Pentel, fazer as comparações de aquarela, eu venho recebendo muitos, muitos xingamentos, muita gente maldosa, muita gente criticando, muitos haters. E isso cansa emocionalmente, desgasta muito. Por mais que eu receba e responda todas essas pessoas educadamente, essas pessoas ainda vêm apontar, julgar, falar mal. Isso cansa muito. E pasmem, tudo que eu coloco aqui no canal eu aprendi em cursos, com professores, com mestres de aquarela, com mestres de desenhos. Então se você não gosta do que eu falo, sinto muito, mas provavelmente você vai escutar isso em algum curso de aquarela que você fizer com alguém que seja profissional. Enquanto vocês que talvez não tenham acesso a essas informações, porque geralmente tem em curso, eu tô aqui passando todas essas informações de graça. E muita gente vem me apedrejar. De nada, tá bom? Boa parte dos comentários que estão aparecendo por esses vídeos que eu tô fazendo sobre a demonstração de aquarela, da Penteu, principalmente, etc. Boa parte deles são sempre os mesmos e nunca trazem nada de novo, nenhum argumento sequer pra querer debater sobre o assunto. E geralmente os assuntos são Nossa, você desenha muito mal. Nossa, você desenha muito mal, eu faço realismo e sei lá quantos anos eu tenho, eu sou mais nova que você e você desenha muito melhor que você. Nossa, o fulano usa essa tinta ruim, essa tinta escolar, essa tinta barata e faz desenhos muito melhores que você. Boa parte desses comentários tentam desmerecer tudo o que eu tô falando, pra tentar validar o que eles falam de outro jeito. Só que isso é uma atitude muito feia, muito maldosa e não vai te levar a lugar nenhum. Só vai me machucar. Provavelmente é isso que as pessoas querem. Eu sei, é muito triste isso. Eu só tô aqui fazendo o meu trabalho e repassando informações importantes sobre aquarela e o mundo da arte. Um monte de gente desvaloriza. O ato desvalorizar algo, de tirar o valor disso, não vai fazer com que você desmereça tudo o que o artista tá falando, toda a opinião que o profissional tá falando, só porque você não gostou, não acha que é isso, e você vai lá e foda-se o ser humano que está atrás da câmera, do computador, falando tudo aquilo que ele resolveu parar o seu tempo pra poder passar a informação à frente. Isso só mostra que você não sabe aceitar o que a pessoa tá falando. Ou você também não sabe argumentar de um modo saudável. Você acha muito mais fácil sair atacando as pessoas porque, nossa, eu vou ser uma pessoa muito mais superior fazendo isso com ela. Não é isso? Eu já mostrei várias e várias e várias e várias vezes os meus trabalhos aqui pelo canal. Se você não viu, tem a playlist, sketchbook, tem todos os meus sketchbooks até o mais atual aqui pelo canal. E eu vou contar uma verdade pra vocês que eu acho que vocês não saibam. E se você reclama que eu sou irônica, ou que eu falo muito verdade, ou que eu falo sinceridade, eu acho que é muito mais válido falar sinceridade do que ficar indo na enrolação, na mentira, e falando vários, vários nada que não fazem sentido nenhum. Aprender a desenhar é diariamente. Não é dom, não é nada disso. É treino. Se você não mantém isso, você simplesmente desaprende. É o que aconteceu comigo. Não é dom, não vem do além. É treino. O artista é como se ele fosse um atleta. Você precisa muito de treino, de disciplina, de organização, de força de vontade e comprometimento. Ser artista é literalmente um atleta. Só que você trabalha com as mãos, com o cérebro, com o músculo, o gestual. Eu sempre desenhei desde criança, e quando eu aprendi a desenhar dentro da técnica, dentro de um curso, eu achei que já sabia tudo e já era o suficiente. Foi aí que eu errei. Quando você para de treinar, você desaprende, porque você desestimula o cérebro a fazer o que você estava fazendo antes. O seu corpo não tem mais o mesmo entendimento daquilo. E aí, quando eu descobri aquarela, eu aprendi aquarela de um jeito muito intuitivo, muito autodidata. Eu me apaixonei por essa técnica, então eu simplesmente larguei os meus estudos em desenho. Eu foquei tanto na aquarela que eu desaprendi o desenho. Eu parei de treinar o desenho. Meu traço está duro e também não está nada fluido atualmente. Eu me culpo por isso até hoje. Meu canal tem mais conteúdo de aquarela porque eu foquei exatamente, totalmente, a minha intenção, a minha atenção na técnica, que eu me identifiquei e mais me apaixonei. Acontece com todo artista. Podem parar de sair falando e julgando e falando um monte de coisas que vocês não sabem de nada. Depois que a depressão apareceu na minha vida, as coisas também dificultaram mais ainda. Todo artista, com ou sem depressão, já se cobra naturalmente. Sair desenhando bem de novo, como eu fazia, não vai vir pro dia pro outro. Eu sei muito bem disso. Todos vocês também deveriam lembrar desse pequeno detalhe que faz toda a diferença. O artista é um ser humano, tem as suas dificuldades, as suas frustrações e seus bloqueios. Por exemplo, quando eu estou muito concentrada, por algum milagre eu consigo desenhar de uma forma muito leve e livre e solta. E eu fico chocada porque, no fundo, eu sei desenhar. No fundo, quando a gente aprende a desenhar, a gente ainda sabe desenhar. Só que se a gente não treina, a gente não mantém o ritmo, a gente desaprende. Então, às vezes, quando isso acontece comigo, eu fico assustada. E eu também fico feliz. Mas só quando isso acontece, eu não consigo fazer de novo. Porque é a coisa do treino. Mas boa parte das vezes, eu não consigo desenhar. Mesmo se eu tento me concentrar bastante. Eu mesma me bloqueio. Todo ser humano faz isso. Se eu faço, você também deve fazer. Qualquer outro desenhista também faz isso. A gente tem que aprender jeitos de evitar esses bloqueios. Só que não é tão simples e tão fácil assim. Porque eu me bloqueio sempre. Por quê? Porque eu quero aprender logo de primeira. Eu quero fazer logo de primeira. E não é assim que funciona. E a gente faz muito disso porque a gente aprendeu isso desde criança. A gente é condicionado desde criança a fazer e acertar logo de primeira. Por isso que a gente coloca tantos limites. E tanto certo ou errado isso trava. Um monte de gente. Principalmente eu. Eu me travo muito facilmente. Então, a gente tem mania de que todo artista é fodão e consegue de primeira. Não. Eu sou um ser humano. Eu não vou conseguir de primeira. Nenhum artista que é fodão. Isso tudo que eu tô contando pra vocês me frustra. Você já viu algum artista sendo sincero a esse ponto? Se expondo no próprio canal falando que é frustrado? Ninguém quer falar isso, não é? Eu tô falando porque eu sou sincera. Eu tô falando porque eu sei o que eu faço todo dia. Eu sei muito bem como é difícil conseguir desenhar e achar que tá bom. Todos nós temos mania de idealizar os artistas. E achar que ele é tão foda. Que obrigatoriamente ele tem que executar tudo 100% muito, 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 muito bem. Se ele não faz nada ou metade disso, ele é um bosta. Ele é um ninguém. Os comentários que muita gente deixou nos últimos vídeos da Aquarela. Eu senti literalmente isso. Eu sei muito bem o que eu preciso melhorar. O que eu tenho que melhorar. Como eu tenho que melhorar. Todo o ritmo, o processo. Eu sei. Eu sei dos meus problemas. Eu sei dos meus limites. Eu sei do que eu tenho que melhorar. Não é vocês. Falando, nossa, seu desenho é feio. Você desenha mal. Você tem que fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. E você? Sabe o que você tem que fazer? Mas quem é você pra dizer o que eu sou? Estamos em constante aprendizado durante a vida. O artista nunca para. Manter uma rotina de estudos não é todo mundo que aguenta. Tem emocional. Tem físico incluído nisso. Eu tenho duas amigas que eu valorizo. Elas me motivam muito. Eu tenho certeza que não só a mim. Várias outras pessoas que seguem elas também devem ficar hiper mega blaster motivadas com os estudos e a vontade delas de melhorar e aprender. Não é qualquer um que consegue. A Isabela Pessoa e a Malena Flores são duas artistas brasileiras que eu admiro muito porque todo dia elas estão postando algum estudo. A Isabela Pessoa principalmente. Ela é hiper mega ansiosa mas ela consegue pegar essa ansiedade e colocar dentro dos estudos dela. Isso daí é muito difícil. E ela consegue. Obviamente com muita força, muita disciplina, muita organização que não é nada fácil de manter isso diariamente. E ela já tá há quatro anos nisso. Ninguém valoriza esse detalhe, né? Todo mundo chega lá apontando e é mais fácil sair falando o que a pessoa sabe fazer de errado ou o que ela deixou de fazer por ego. Porque quando você vai lá falar uma outra pessoa, falar qualquer coisa que não vai acrescentar nada pra ela, você tá inflando o seu ego, você tá se sentindo superior. E isso não acrescenta nada pra ela, nem pra mim, nem pra você. Desde o final de 2017, que eu consegui controlar minha depressão, eu tô tentando voltar a estudar por conta própria. Desenho. O que não é fácil, né? Porque a gente sabe todo o processo. Dentro do meu tempo, sem me cobrar, sem me culpar, sem me frustrar. Mas não é nada fácil. Se pra um artista saudável já é difícil, imagina pra quem tem depressão. Eu tô há meses tentando. Quando eu consigo disciplina, eu não tenho fôlego. Meu corpo anda exausto demais. Seja pela meningite que eu tive que ser internada, seja pelo emocional, seja pela vida, seja por qualquer outro fator que venha acontecendo na minha vida. Quando eu não tenho motivação, eu tenho inspiração. E aí? Quando eu tenho uma coisa, eu não tenho outra. Como é que faz pra você ter todas elas ao mesmo tempo? Todo dia, tentando. É um pouco a cada vez. No meu tempo. Eu me cobro diariamente. Eu me culpo diariamente. Eu me frustro diariamente. Eu tenho alguma coisa todo dia. Então se você sabe desenhar realismo com 5 anos e é mais nova que eu, que bom pra você. Mantenha seus estudos e continue praticando. Pra senão você vai deixar de conseguir desenhar o seu realismo que você jogou na minha cara. Desenhar bem é questão de conseguir manter os estudos. Não tem nada a ver com idade. Você pode ter 10, 15, 13 anos. Eu tenho 24. Se você manteve seus estudos, ótimo. Bom pra você. Você vai conseguir desenhar por mais tempo. Se você é mais novo e consegue desenhar bem, que bom. Você tem um ponto de observação bem aguçado. Mantenha isso. Incentive isso. Não precisa jogar na cara dos outros que você é mais nova e sabe desenhar. Vai mudar muito a minha vida, né? Desenhar bem é questão de conseguir manter os estudos. Só repetindo pra ver se vocês gravam. Só você sabe todo o seu processo no desenho. Nunca, nunca se compare com outros artistas. Não te leva a lugar nenhum. Muito menos quando você vai apontar ou vai julgar. Compare-se sempre e somente a você mesmo. Pegue seus estudos antigos e compare com o atual. Analise seu sketchbook, veja o que você melhorou, o que você não conseguiu melhorar, o que você voltou pra trás. Só você pode se julgar e saber o que você tem que melhorar. Isso é pessoal. Estude para você e por você. Os outros não tem nada a ver com isso. Os que comentam e falam mal, também devem ter algo pra se frustrar. Esse vídeo foi um certo desabafo que tava me incomodando faz tempo. Mesmo eu sabendo de todas as minhas próprias verdades, eu resolvi fazer. Porque no fim deve ajudar alguém pra variar. E se não ajudar também, fazer o que? Tô fazendo a minha parte. Se você gosta de seguir meu trabalho e ver a evolução, que bom. Tem minhas redes sociais, só seguir lá. Eu tô sempre tentando me incentivar e também até os outros. Que às vezes nem é meu dever, mas eu faço porque eu gosto. De criar projetos, tipo esse do vídeo passado que eu falei. Era uma coisa que eu fiz pra me incentivar, mas muita gente gostou e eu abri. Então eu tô fazendo pra motivar. Porque desenhar e manter uma rotina não é fácil. Então se você também tá nessa, entra aí. E é isso. Tchau.